Música Legal, estamos de volta com o nosso Galeria Clip O diretor falou, você tá meio rouco, tô um pouquinho rouco rapaz Tava, ontem tava torcendo né, não posso falar né Tava torcendo no futebol né, aí fiquei meio rouco rapaz Mas, então melhor, daqui a pouco fica melhor É um pouco também ressecada a garganta né Legal, a gente vai agora com esse bate-papo maneiro com a galera do DN1 Que é uma galera jovem, essas bandas que tem tipo formato a capela Os garotos cantam muito bem E você confere um bate-papo, porque é coração no reino de Deus e você confere DN1, confere aí Salve, salve galera, estamos em mais um Sexta Fora Meus convidados de hoje é a galera do DN1 Aê Lucas, Biel, Sam e o Barreto Então, o Barreto não deu pra vir, mas ele tá representado Tá representado Cara, eu me lembro de vocês já tem o que, uns 3 anos né 2, 3 anos que a gente conversou né Tava no início da banda e tal O que que mudou cara, na DN1 assim Eu sei que vocês estão na MK, numa gravadora grande Mas depois a gente pode até aprofundar em relação a essa questão de gravadora Mas eu digo em relação a eventos, em relação ao cenário da música, em relação ao ministério de vocês A vida efetiva musical, a carreira de vocês O que que mudou de lá pra cá, Sam? Então Lincoln, primeiro é um prazer estar aqui com você no programa De lá pra cá mudou bastante coisa dentro do DN1 Naquela época nós tínhamos a formação de 5 né Então um integrante saiu fora pra seguir a carreira solo dele E nós fizemos, nesse tempo todo, nós fizemos um projeto de preparação Pra gravação do CD e pro lançamento Nós fizemos uma escola de artes em São Paulo Que chama Forect E é uma escola muito bacana E essa escola faz vários musicais da Broadway e da Disney no Brasil Vai preparando né Então nós tivemos aulas de dança, de interpretação De performance, de várias coisas E isso ajudou e contribuiu muito pra gente E quando nós entramos em estúdio Nós trouxemos um pouco daquilo que nós aprendemos Bacana E estamos aí E aí depois que a gente lançou o CD Tipo a gente recebeu propostas de algumas gravadoras e tal E fechamos com a M&K Legal E essa questão, eu me lembro que vocês eram de cidades distintas né Tinham pessoas de cidades distintas Agora vocês estão todos no Rio de Janeiro? Como é que tá? Isso é um facilitador? Muito Como é que era antes a parada? Para marcar uma reunião, um bate-papo Antes era muito complicado né Tem uma história pitoresca assim de caramba O cara ficou no aeroporto, aí não embarcou, aí não sei o que Aí não chegou de viagem, aí o ônibus já atrasou Adivinha com quem que aconteceu essa história? Com o Barreto Com o Barreto A gente teve uma reunião no Rio E aí ele não conseguiu vir Porque o voo dele foi cancelado lá no Paraná e aí não pôde vir É assim, o fato de montar uma banda assim E ter a preocupação que vocês têm de preparo e tal Vocês se sentem assim Porque no nosso meio isso é meio diferente Isso não é uma coisa muito normal Nosso meio tem uma coisa muito natural De surgimento de bandas e cantores de igreja De uma coisa muito natural Mas o circuito do que acontece às vezes da música cristã Tem esquema de igreja, claro Mas tem esquema de shows, de eventos, de performance A galera tem uma certa dificuldade de assumir isso Mas essa é a verdade Essa é a verdade Vocês se sentem diferenciados assim Pelo fato de estarem preparados Ou terem se preparado pra isso Há uma diferença assim de perceber isso Eu digo até muito amadorismo no nosso meio Os músicos são muito bons Mas você vê que o secular às vezes Tem uma galera que se prepara pra eventos Se prepara, por exemplo, pra um roteiro de um show Se prepara pra uma performance Se as coisas são, entre aspas, assim Teatralmente preparadas Não é que elas são uma mentira Não é que elas são falsas Mas aquilo ali é tratado como arte Vocês se sentem, assim, muito diferenciados Em relação ao que acontece no nosso meio? Eu não acho que nós nos sentimos, assim, diferenciados Porque se nós achássemos isso Talvez nós nos sentiríamos superiores aos demais Então eu não acho isso Porque tem muita gente boa também no nosso meio E a gente não pode desmerecê-los também Mas que nós estamos, no geral, falando um pouco aquém dos seculares Isso nós estamos Mas nós tentamos nos aproximar ao máximo Dessa questão de qualidade Até mesmo porque é um atrativo Querendo ou não, é um atrativo As pessoas, às vezes, vêm pela performance Vêm pelo visual, vêm pelas coisas Mas ali, quando elas chegam Elas conhecem a nossa mensagem A mensagem que nós passamos Que é a mensagem de Cristo, né? Então, eu não sinto com que nós somos superiores Mas nós tentamos ao máximo Nos igualar na questão de qualidade Entenda-se, né? Na questão de qualidade do circular Esse aqui é o segundo CD de vocês, né? Não, esse é o primeiro É o primeiro? Mas antes desse, não tinha? Ou então é uma nova capa? Não, é porque antes desse CD Nós só tínhamos lançado singles Singles, entendi Na verdade, essa é a coletânea dos singles Entendi Vocês têm pensamento de gravar um DVD? Como é que está essa expectativa, assim? Um sonho, né? Estou sonhando, hein? Legal Tem essa busca de repertório Da construção de um local Está sendo visto isso Ou está mais na gaveta, assim Aguardando o momento? É porque, assim Como nós somos uma banda muito nova Para nós conseguirmos lançar o DVD Gravar um DVD Nós precisamos primeiro ser conhecidos Então, nós estamos no processo De divulgação do CD Dependendo da maneira como As pessoas vão absorver o DVD O CD, desculpa Que as pessoas vão absorver o CD As músicas E vão conhecendo o nosso trabalho Se tomar uma proporção muito gigantesca A gente vai ter que acabar fazendo um DVD, né? O quanto antes Mas é um sonho que nós temos Então, por enquanto Nós estamos focados na divulgação do CD Legal Em relação à igreja Eu me lembro que da outra vez A gente conversou sobre isso Assim O lance de performance Do perfil de vocês Como é que é a adaptação A igrejas Algumas denominações Que de repente são mais fechadas Algumas coisas que são mais tradicionais Como é que tem sido isso No lidar de vocês No ministério E na carreira de vocês Querem falar? Tem lugares que vocês são vistos Com preconceito? Sentem isso? Tem lugares que pra chegar Você fala Caramba, é difícil chegar nesse lugar E tal Até acontece Que nem nas nossas redes sociais Tipo, a gente é bombardeado direto Por comentários de haters e tal Mas nas igrejas Quando a gente chega Até meio que acontece assim Tipo, da galera Meio que ficar meio assim Por serem jovens Mas depois que a gente se apresenta E que Deus começa a trabalhar Através de nós Aí a galera já fica Tipo, nossa Ali é diferente Então, eu acho que Isso a gente vai Matando com o tempo Assim É porque tudo que Eu vejo que assim Tudo que é muito inovador Tudo que é novo Causa uma certa Um certo receio Então, quando as pessoas Vem nós quatro Com esse estilo diferente Alagador, tatuagem E tudo mais Já cria-se um estereótipo E um preconceito De que nós não somos pessoas De Deus Ou porque Deus Não vai manifestar A glória dele Pela nossa maneira de vestir Coisas do tipo Mas quando nós chegamos Nas igrejas E nós ministramos Ministramos a palavra E tudo mais E as pessoas são tocadas E ministradas Pelo Espírito Santo Ali quebra-se toda a barreira E todo o preconceito Isso tem acontecido assim Constantemente Nas igrejas que nós temos ido De pessoas que viram pra gente E falam assim Caraca, eu nunca imaginei Tipo, ser tão impactada Tão abençoada Através da vida de vocês Da música de vocês E tal Então nós Nós viemos realmente Lila É, Lincoln Pra nós quebrarmos Esses paradigmas No próximo bloco Essa galera fera Do DN1 Aqui no nosso Sexta Fora A gente volta já Legal, a gente está de volta No Sexta Fora Muito bacana Com essa galera do DN1 Isso aí É, a galera fera Lucas, Biel e o Sam Cadê o Barreto Virou um de voo Hashtag Cadê o Barreto Hashtag Cadê o Barreto É, vocês assim Vocês são uma boyband Você gosta desse título Boyband? Não Não, né? A gente prefere grupo vocal Grupo vocal Grupo vocal Boyband não 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 Mas vocês são muito assediados Como é que é lidar com assédio Assim? Vida ministerial Tem essa coisa Dessa cobrança De uma vida reta De uma vida santificada E tal Como é lidar com isso? Existe uma cobrança Muito grande em cima Da gente Porque como nós Trabalhamos bastante Com a questão de visual De vestir E principalmente com jovens Existem dois polos Totalmente diferentes Tanto dos haters Que vem e fala Caraca, esses caras Não é crente nunca E tal, não sei o que Quanto dos fãs Que vem como se Estivessem endeusando A gente E aí quando isso acontece A gente fala assim Não, peraí Até numa forma de defesa Exatamente Aí começa a exagerar também Exatamente Então a gente sempre procura Lidar com isso Da melhor forma possível Mas tipo ali Balanceando tudo Então quando as vezes Passam dos limites A gente fala Não, não é assim E tal Igual a gente Cantou numa igreja E aí tem umas Que vem loucas Tipo Ai, tal Quase jogaram um biel No chão Quase entrou na parede Então Mas aí a gente fala Não, peraí E tal Porque acima de qualquer coisa O que nós queremos A gente não quer fãs Nós queremos Levar as pessoas A adorar a Deus E a passar a mensagem Que nós queremos Que nós acreditamos Então a gente procura Lidar com isso Da melhor maneira possível E uma coisa Que a gente sempre faz Lincoln É tentar responder Todos os nossos admiradores Todos os fãs clubes Toda a galera As nossas redes sociais Elas ficam bem abertas Assim E a gente sempre procura Falar com eles Conversar com eles E mostrar pra eles Que nós não somos Superiores a eles E nada Nós somos todos iguais É engraçado até Porque a gente Conversa com eles Eles se assustam Tipo É você mesmo São vocês mesmo Que estão falando E tipo Meu A gente tenta mostrar isso Porque a gente não quer Seguidores do DN1 A gente quer seguidores De Cristo Esse é o nosso foco Então Acaba sendo até engraçado A gente fala Gente calma A gente está no mesmo nível O único superior aqui É Deus Amém Legal Como é lidar assim Vocês são de uma geração Que é uma banda Que surge já No meio de internet Já falando de haters Falando de rede social Como você O Sam agora falou De vocês lidarem De forma pessoal Com redes sociais Como é que vocês lidam com isso Vocês todos se envolvem com isso Tem uma assessoria que se envolve Como é Como é a ativação disso Como é que é o volume De carga sobre isso O lançamento de vocês O envolvimento Da carreira de vocês Tem muito de Plataforma digital Como é lidar com isso Pra vocês O nosso público Mais jovem Assim Ele é muito ligado Na internet Então nossas redes sociais Sempre ficam muito ativas A gente Existe sim Uma assessoria Que responde As redes sociais Do DM1 Em si Mas as nossas redes sociais Pessoais Somos nós mesmos Que respondemos E lidamos Com isso Sozinhos Legal Vocês falaram dos haters Mas tem muita Polêmica nisso Assim Como é Você falava do equilíbrio Né Lucas Como é saber Esse equilíbrio Assim Até que ponto A internet Às vezes É um ponto negativo Assim Tudo aquilo Que é demais Eu vejo por esse lado É ruim Acaba sendo ruim Então tipo A internet Ela é ruim Quando as pessoas Começam a usar A internet Demais E acabam Meio que entrando Como juízes Então Ah Você tá de tatuagem Então você é isso E aquilo outro E já Ficam No papel De juiz E esses haters Já vem pra cima Então eu vejo Que isso é muito negativo Mas a parte positiva É a parte da interação Que você tem com as pessoas De você ver seus admiradores De você Poder fazer uma oração De dar um aconselhamento Eu por exemplo Eu uso as minhas redes sociais Eu deixo elas abertas Diversas vezes Eu já dei aconselhamentos Por rede social Orei pelas pessoas Por rede social Então a gente precisa saber Lidar Lidar com isso Quais são as referências De vocês Assim Na América Lá nos Estados Unidos Quando eu vejo Assim grupos Assim Que tem a característica De vocês Eu me lembro de grupos Até que saíram da igreja O Boy Choo Man É uma banda Uma banda vocal Que tem uma influência Muito cristã Assim Mas ao mesmo tempo Tu vê As bandas que foram Do Justin Timberlake Quer dizer São bandas que tem Coisa mais de performance Vocês tem algumas Bandas como referência Quais seriam No nosso meio A gente não tem Muita disso Aqui no Brasil Não só no Brasil Mas eu vejo Que não existem Boybands No mundo Nós somos Meio que Precursores Nessa questão De dançar E cantar Quatro caras E tal Vocal As nossas referências Nós temos Várias referências Seculares Na questão De estereótipos E apresentações Então Backstreet Boys One Direction Que hoje atualmente A maior boy band Do mundo Então querendo ou não Acabam comparando A gente Com essa galera E a gente Se espelha Na questão Do profissionalismo Mesmo em si Da imagem Deles Assim É Assim No aspecto De conselho Assim Eu vejo que Vocês influenciam Uma nova geração De uma maneira Muito forte Que conselhos Vocês Dariam Para essa galera Que quer formar Uma banda Que quer formar Um grupo vocal Eu percebo Desde aquele ano Anterior De 2003 Que a gente conversou Uma coisa Muito de persistência De vocês Tipo Como se fosse um sonho Eu vejo A luta De vocês Assim De De marcar posição Em relação a isso E muitas pessoas Desistem Dos seus sonhos Por falta Dessa persistência Não só a persistência Mas que tipo de conselho Vocês poderiam dar Para a galera Que está afim De montar um ministério Está afim De montar uma banda E de repente Cara Será que eu vou conseguir Será que Deus está nisso Será que dá para rolar E tal Que tipo de De chamamento Que tipo de chamada Despertou em vocês Que vocês falaram Não A gente vai insistir A gente vai fazer Com que isso aconteça Para você que está assistindo Essa entrevista Que tem um sonho Um desejo De gravar um CD De viver do ministério O que eu posso dizer É que o primeiro passo É você orar E ver qual é o direcionamento De Deus Porque quando Deus direciona Lincoln Não existe Nenhuma circunstância Ainda que todas as circunstâncias Pareçam contrárias Todas as nossas circunstâncias Do DN1 Elas pareciam muito contrárias Humanamente falando Cada um de um estado Cada um de uma igreja Nos vestimos diferentes Temos personalidades diferentes Mas o que nós tínhamos certeza No nosso coração Desde o começo É que quem plantou o DN1 E o sonho no meu coração Foi Deus Então mais cedo ou mais tarde O plano de Deus Mais cedo ou mais tarde Para a gente Porque no tempo dele Não existe isso Mais cedo ou mais tarde Para a gente O plano de Deus Ele vai se cumprir E nós chegamos Passamos por diversos momentos Difíceis Na nossa carreira Porque nessa caminhada toda Aconteceram coisas negativas também E é legal falar isso Para você Que às vezes vê a gente assim Acho que é o mar de flores É, vê a gente assim Hoje aqui e tal No programa Lançando CD Nossa, os carinhas Conseguiram e tal Não sei o que Acham que é tudo muito fácil E não foi fácil A gente passou por momentos Muito difíceis Mas Deus se encarregou De colocar no nosso caminho Cada pessoa Que ele Que ele queria nesse projeto Para você ter ideia O nosso empresário Ele é austríaco Olha Ele é gringo Então além de cada um Ser de um lugar Samuel de São Paulo Biel do Rio Eu de Minas Barreto do Paraná Ainda veio um Um empresário gringo Olha Então Deus é aquele Que direciona todas as coisas Um versículo que eu sempre falo Para as pessoas que sonham Entrega o teu caminho ao Senhor Confia nele E o mais Ele fará E aí que está o X da questão Quem faz é ele E não somos nós Nós somos apenas instrumentos Legal Muito obrigado Daniel Deus abençoe vocês Foi muito bom Estar junto Valeu A gente vai com mais musicalidade Dessa rapaziada Feríssima D1 D1 Muito obrigado aí A gente se encontra Super valeu E tchau tchau Valeu Legal obrigado pela sua companhia Agradecer a galera do D1 A galera toda Os meninos todos aí Sempre muito gentis Muito simpáticos Uma galera muito ferinha Muito fera No sentido de Se despojarem Se envolverem intensamente Com o reino de Deus Com o ministério de louvor E a gente fica muito feliz Espero que você tenha gostado Não esqueça de escrever pra gente Mandar seu e-mail A seu envolvimento A sua participação Pra gente aqui É alegria Eu fico com a lembrança A gente vai agora Com mais um pouquinho Mais uma canjinha Da musicalidade Dessa rapaziada O telefone do céu É Musicalidade boa Mas a lembrança Que eu fico desse bate-papo É uma galera que De uma forma muito jovem Já se coloca Eles tem uma aparência Assim bem jovial Roupas bacanas e tal Mas tem uma preocupação De levar uma vida espiritual As pessoas que os ouvem E de uma forma Já muito jovens A gente vê uma geração Às vezes a gente gosta Muito de criticar essa galera Mas tem uma nova geração aí Muito pouco envolvida Com as coisas do reino Às vezes envolvidas Em amenidades Em coisas não muito boas E quando a gente olha Uma galera dessa É fruto de valorizarmos De entendermos Que é muito bacana Quando alguém Se despoja de uma série De envolvimentos Com outras coisas E coloca a sua vida Diante do Senhor Com envolvimento intenso No reino de Deus Pra gente uma alegria Espero que você tenha gostado Deus te abençoe muito Super valeu E tchau, tchau